Carrinhos para a rede hoteleira, para hotéis, para a pousada, são carrinhos fabricados no Natão, ação de material que está de tacografia. Esses carrinhos vão trazer para o seu hotel, para o seu resort, para a sua pousada, tecnologia, comunidade, um bom acabamento, requinte. Esses carrinhos são fabricados com uma sola, um perito, um acabamento perfeito nas ruções, onde nunca vão se romper. Ele vem com cabideira, na parte superior, acompanha o acabamento do carrinho. Ele pode ser fornecido no Natão, tem um acabamento brilhante. E as rodinhas, são rodas especiais, que vão rodar no seu carpete, vão rodar no seu piso, na sua calçada, no seu elevador, sem identificar o piso e sem fazer barulho. Eles podem ser fornecidos também em carpetes pretos ou vermelhos. Maior informação sobre a nossa linha de carrinhos para a rede hoteleiras, em contato pelo WhatsApp, 11 97602 2503. Nós temos o prazer em atendê-los.